Fala galera, bem-vindos ao canal HardStore TV, eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer o unboxing do mouse 600M da Cougar que nós temos aqui. Esse mouse galera, tem um ótimo custo benefício, porque além de ser um mouse muito bem construído com acabamento bem legal, ele pode chegar até 8200 dpi, além de ter aquele sistema de iluminação no qual tu vai poder escolher entre 16,8 milhões de cores e deixar setada aí a cor que mais te agrada. Então vamos abrir a caixa. Aqui nós temos o nome dele, 600M, e aqui uma referência aos três principais diferenciais desse mouse. Ele vai possuir 8200 dpi, processador de 32 bits ARM com 512 Kbytes de memória, usado aí para gerenciar e salvar as tuas configurações de perfil no mouse e não no programa que tu vai usar para fazer as alterações dele, que é o Cougar UIX. E ele também vai ter oito botões programáveis. Aqui do outro lado, nós temos uma referência ao Cougar UIX, que é o programinha da Cougar que tu vai fazer as tuas alterações de perfil, de macro, de configurações. E também ele vai ter suporte ao Cougar Fusion, que vai fazer com que tu consiga mesclar as configurações do teu mouse com o teu teclado, se ambos forem da Cougar. Como por exemplo, fazer com que eles pisquem ao mesmo tempo, com que eles usem a mesma cor e tudo mais. E por último, ele vai ser a versão preta. Esse mouse possui duas versões, a versão laranja e a versão preta. Nós temos aqui a versão preta e é o que está escrito ali embaixo. Aqui, como vocês podem ver, ele possui aquele sistema de janelinha na embalagem, no qual tu vai poder olhar o mouse aqui sem precisar abrir a caixa. E aqui, na contracapa da janelinha, nós temos citados aqui todos os componentes dele, todos os diferenciais, as características dele, que nós temos ali as especificações do outro lado. Então, eu mostro para vocês melhor depois. Aqui na lateral, nós temos basicamente o que eu havia comentado anteriormente, o processador de 32 bits ARM com 512kbytes de memória. Embaixo, nós vamos ter uma referência ao 45 graus sniper button, que é um botão que, quando tu segurar ele, ele vai fazer com que os teus DPIs do mouse desçam. Então, caso tu esteja jogando, por exemplo, um jogo de tiro e tu vai usar uma sniper, e na hora que tu puxa a mira, tu quer que ela diminui a sensibilidade para te conseguir mirar melhor, tu vai segurar esse botão e ele vai diminuir automaticamente os DPIs pelo tempo que tu estiver segurando este botão. A iluminação do mouse, ela vai ter 16.8 milhões de cores para te escolher, ela é bem bacana, ela fica na parte de baixo do botão principal do mouse, do botão esquerdo. Então, é um design bem bacana, que é o único aí deste mouse. Também uma referência ao Kogar UX, que é o programa da Kogar, que tu vai poder fazer todas as alterações no teu mouse, tanto de macro quanto de preferências. E também o Kogar Fusion, que tu vai conseguir fazer ali, como eu já tinha dito, a compatibilidade do teu mouse com o teu teclado, fazendo com que os dois possam, por exemplo, piscar ao mesmo tempo e tudo mais. Aqui na outra lateral, nós vamos ter uma foto do mouse aqui em cima, e aqui nós vamos botar na tela as especificações para vocês darem uma olhada. Por último, nós temos aqui na parte de trás da caixa, os detalhes físicos dele mostrado aí em forma de esqueminha. Então, nós vamos ter aqui cabo eslivado, ele também vai ter um scroll antiderrapante. Os botões dele vão ser on-roll, garantindo aí até 5 milhões de cliques. Eu, particularmente, gosto muito desses switches on-roll, porque eles têm aí um clique bem delicado, né? Então, eu, particularmente, gosto. Ele também vai ter alteração de DPI on-the-fly. Então, tu vai conseguir fazer as alterações de DPI sem precisar abrir o programa da Kogar, o Kogar UI-X. Tu vai conseguir alterar ele somente por esses dois botões, podendo alterar entre 800, 1600, 3200 e 5600 DPI. Ele também vai ter a pontinha ali do cabo USB banhado a ouro, para que tu tenha aí uma maior vida útil dessa USB, né? Ela seja aí com uma qualidade melhor. Também vamos ter aqui no seu botão principal a iluminação, que tu vai conseguir alterar de cor entre 16,8 milhões de cores, como eu já havia comentado anteriormente. Sem contar que a iluminação dele no botão principal é uma característica única dele, né? Eu, particularmente, não tinha visto ainda em nenhum outro mouse. Ele também vai ter ali um pouquinho mais abaixo o botão de 45 graus Sniper. Então, caso tu jogue jogos FPS, principalmente de Sniper, ele vai se tornar bem útil para ti. E, por último, ele vai ter aí essa textura soft touch, para que tu fique aí com o mouse antideslizante na mão, né? Dando uma pegada mais segura. Por último, nós temos aqui algumas especificações dele, né? Que eu já havia comentado e eu botei para vocês também na tela. E aqui embaixo nós temos outros dos principais características dele, né? Em diversas línguas, como 8200 dpi, o processador de 32 bits com a memória de 512 kb e tudo mais. Então, vamos abrir a caixa. Vamos abrir aqui, então, a caixa, né? Eu já havia passado o estilete ali no adesivinho, para que ficasse mais fácil o nosso unboxing. Então, vamos tirar aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada dentro da caixa. Não tem. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos o mouse e temos aqui uma cartilhazinha, né? Vamos ver aqui o que tem aqui dentro. Nós vamos ter aqui o manual, né? No mouse, mostrando aí tudo que tu precisa saber dele, né? E também os adesivinhos da Kougar, bem bacana. Um preto e um branco e o outro só com o Kougar e a fotinho do Kougar, tá? Vamos agora, então, para o mouse. Tirar aqui o plástico. Bom, galera, estou mostrando aqui para vocês, né? Aqui nós vamos ter os dois botões on the fly, que tu vai poder fazer as alterações de DPI. Temos aqui os dois botões com switches on the roll. Vocês podem ver que ele não faz muito barulho, né? Eu, particularmente, gosto bastante. A textura dele, né? Ele tem uma textura bem legal, ele fica bem firme na mão. E ele tem um acabamento também bem legal. Aqui o scroll dele, né? Vocês podem notar que ele não faz barulho praticamente. Mas, melhor que isso, ele é um scroll bem firme, né? Eu, particularmente, não gosto de scroll de mouse, que é muito mole. Então, esse aqui eu gostei bastante, tá? Aqui do lado nós temos os dois botões que, geralmente, né? A gente usa aí para avançar e voltar navegando na internet. E o botãozinho aqui de 45 graus e sniper, né? Vocês podem ver que ele não faz também barulho nenhum. E ele não tem um clique, né? Ele é como se fosse um gatilho. Aqui na parte de baixo, vocês podem ver que nós temos o sensor e os skits dele, né? Vocês podem ver que ele é um mouse que é somente para destros, né? Ele não tem função ambidestro porque ele não é um mouse simétrico. Aqui, vocês podem ver que ele vai mostrar os níveis de DPI que tu vai alterar pelos botões aqui. E esses níveis de DPI também vão acender na mesma cor que tu vai setar aí para ele brilhar na parte que tem aqui no botão direito principal dele. Vocês podem ver que o cabo dele é eslivado, como eu já havia dito, com a pontinha do USB ali também banhada a ouro. E um detalhe muito importante, né, galera? É que ele é um mouse que não é muito pesado. Ele vai ter aí mais ou menos 90 gramas, coisa que um mouse gamer mais ou menos pesa entre 100 e 130. Então, para ti que não gosta de um mouse muito pesado, ele é extremamente indicado. Bom, pessoal, esse foi o unboxing do 600M da Cougar. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, particularmente, achei esse mouse sensacional para o preço dele. Então, deixe seus comentários logo abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!